Bom dia, gente! Bom dia! Já cortei, já fiz café. Aí, gente, eu já fiz café, esse pouquinho aqui eu vou guardar pra ver se quente, tá? Não sei se tá falando pra vocês verem o chão, ignora aí o chão sujo que eu vou limpar daqui a pouco. Olha, gente, eu fui mostrar pra vocês como que essa plantinha tá estranha. Será por que ela ficou assim, gente, olha? Será que é porque ela engordurou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar ela. Ela tá ficando toda branca, uns riscos brancos aqui, ó. Parece que a vó lagarta tá comendo ela, sabe? Olha, a folhinha furadinha, ó. Ó, tá vendo, gente? Ó, ó, ó. Tá ficando assim, ó. Aí eu vou lavar ela com detergente. Vou lavar ela com detergente pra ver, né, gente? E vou tirar ela daqui. Por dois motivos. Primeiro que tá acumulando pernilongo nela, sai rara. Não, meu vestido tá limpo. Não, sai pra lá. Não, mamãe, não quer passar ela. Eu acho que eu vou passar esse sabão. Vou passar, em vez do bebê, eu vou passar um sabão na mão e vou passar nela. Por quê? Por causa da gordura, né, gente? Aí o que é que eu vou fazer? Eu não vou... Vocês viram que eu tirei a reajibóia dali, né? Pus ela ali, pus ali, já pus ali, peguei dali, pus ali. Agora, a única plantinha que tem aqui na cozinha agora é essa plantinha aqui, ó. Porque engordura demais. A reajibóia tá engordurada até hoje, porque as reajibóias são muitas folhas e fica difícil de eu lavar. Agora eu vou lavar ela e vou tirar ela daqui. Ela não tá dando certo aqui, não. Não sei porquê, mas também tem muito tempo que eu tô conservando ela aqui. Ela já rendeu isso. Ela era uma mudinha só, agora ela já tem três. Ela tem essa, tem essa e tem essa. Ela tá crescendo e tá linda. Talvez eu ponha ela na filha do banheiro, né? Ou talvez na sala, porque eu acho que ela tá bonitinha essa xícara. Aí, ó, o que eu vou fazer? Assim, a água não vai cair na água do sabão, né? Eu não vou. Eu tô com o tempo que você tá colocando aqui dentro. Eu vou mais na sala, sabe? Pronto, e ó. Hoje eu não vou passar café. Saiu. Saiu, viu, gente? Ó. Aí eu passo o dedo, ó. Essa aqui ainda tem um pouquinho de gordura. Essa aqui saiu. Saiu, saiu. Só tem essa aqui, essa folhinha e essa aqui que ainda precisa de mais um pouquinho de sabão. Ó, dá, ó. Impede a bichinha de respirar, né, gente? Porque a gordura eu acho que impede, né? Pronto. Agora eu deixo ela... Vou usar a mochila também, né? Mas é bonita. Eu gosto. Eu gosto muito de gordura na coisinha. Eu adoro. Na sala, eu gosto. Eu tava olhando... Tem gente que põe, como é que até no quadro. Eu particularmente, eu não gosto. O baileiro tem que eu pôr, né? Mas, no quadro eu gosto, não. Eu não acho que vai melhor, não. Mas você gosta, o respeito tem que põe. Porque nessas casas todas que eu já trabalhei, que eu já passei durante tantas minhas vidas, casas de amigas, de amigos, eu nunca vi porta no quarto. Sabe? Eu tava vendo muita planta, assim, no quarto. Principalmente nessa época de hoje, de um ano pra cá, ali que eu vim ver esses vídeos, assim, eu também tenho muita gente ensinando como é que põe conta no quarto. Lá no vídeo fica bonito, mas eu nunca tentei pô, não. Então, eu não paguei, tá vendo? Vou deixar ela escorrer aqui, né? Pra não sujar. Ó, sujou aqui. Só correr ela, gente. Tirei toda a gordura, ó. Tirei toda a gordura dela e vou pôr ela lá na sala. Vou deixar ela escorrer e vou pôr ela lá na sala, né? Por quê? Agora eu vou esquentar esse café aqui. Pra não desperdiçar, né, gente? Quatro minutos. Agora eu vou lavar minhas mãos. Esperando a pantalhinha abrir. Na verdade, a pantalhinha mesmo já abriu, né, gente? Na verdade, a pantalhinha abre, acho que é seis horas, né? O sol já tá bonito, gente. Ai, parece que hoje vai fazer muito calor, viu? Vou esquentar esse café aqui. Um pouquinho de leite mesmo. Enjoado, tô tomando de leite em pó, gente. Já tô arrumando as coisas pra eu levar lá pra diamantina, vou levar sabão que tem sobrando, vou levar leite em pó que tem sobrando. Eu enjoei de leite em pó, o meu rapaz que tomava leite em pó parece que enjoou, então, pra vocês verem, da sexta, da sexta básica passada, ainda tem dois pacotes de leite em pó sem abrir. A gente enjoa, né? Eu mesmo enjoei. Esses dias eu tomei, acho que foi ontem. A gente vai de um ouro também, leite, leite, leite direto, né, não dá, né, gente? Não dá. Vou deixar isso quitar e até o próximo vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se não gostou também não faz diferença, né, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?